A CIDADE NO BRASIL 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 E eles dizem para lá, por exemplo Que os professores estão nas escolas E que são um determinado número Mas não diz que há uma situação de precariedade Muito forte Que a diz muitos professores E nós, o que é que pensamos? Já que os cáticos connosco Vamos pedir-vos Que nos respondam a isso E portanto, temos aqui umas filhinhas Que nós estamos ali no palco Tem umas em português Outras em francês Em castelhano E em inglês E que são de três aspectos Um, tem a ver com Aspectos do sistema educativo Outro Aspectos das escolas Outro Vou trabalhar com os professores E há uma coisa que não precisam de entregar hoje Podem até levar E até comparar Quando há mais que uma organização De um país Não vamos dizer que se reformem unidades diferentes Não fica mal Antes, o caso do Brasil Que tem encarastado a sua situação E isso aí foi de um comandamento Não é? Pronto Mas nós devíamos isso Para depois fazer uma comparação Entre vários países E fica a nossa promessa De que enviaremos para todos Aquilo que depois formos aqui fazer Pode demorar muito ali Alguns dias A négua Nós conseguimos obviar o Congresso Mas vamos fazê-lo E é muito importante Temos esses dados Dizemos também De lá Naquela mesa Que está um documento Um folheto Da FNPC Da Direção Mundial dos Trabalhadores Científicos Também em diversas línguas Para poder ser Informação para ser levada E portanto também Para levar em público Pronto Dizemos isso É só ver em qual é a línguação É assim Nós agora Agora fomos mal colocados Vamos sair E descrito Pronto Dizem o quê? Nós estamos aqui em Portugal E eu não vou falar da situação Que vocês falaram Porque já falaram Também Não vos vou massacrar Muito tempo Porque durante estes dois dias Vão ouvir o Congresso Amanhã Na sessão de abertura E vão ficar a perceber Exatamente O que é que tem sido E o que é que esperamos Que venha a ser A situação do nosso país Mas nós finalizamos este Congresso No ano de 2016 Que é pleno É forte Em simulismo Para nós professores Em Portugal São os 50 anos A Manuel E os companheiros já falaram Da declaração da OIT E da Unesco Sobre o Estatuto do Professor Mas para nós portugueses São os 40 anos Da Constituição da República Que saiu do 25 de Abril de 1974 E portanto Uma Constituição Democrática Que continua a salvaguardar Princípios fundamentais Da nossa democracia E são os 30 anos Da Lei de Base Do Sistema Educativo Uma Lei de Base Democrática Que é a direita Uma vez até Chegou a alterá-la No Parlamento Chegou a reformar Uma lei diferente Do Parlamento Mas felizmente O Presidente da República Vectou essa lei E pediu Que um grande atentado À Escola Democrática Tivesse sido dado Não falo Que o Presidente da República Que esteve lá Os últimos 10 anos Porque este teria feito Uma lei Pior ainda que aquela Não era a questão Portanto Só que nós vivemos Aqui para além Da questão do simbolismo Nós hoje vivemos E o nosso Congresso Realiza-se nesse tempo Que é um tempo Diferente Do tempo Que vivemos até hoje Que é E que é muito importante Este tempo Para Portugal Para nós portugueses Para os professores E para a Escola Pública Democrática Que no fundo A Escola Pública Existirá sempre Uma Escola Pública Democrática Ou seja Uma Escola de qualidade Para todos Inclusiva E gratuita Essa é a que a direita Não gosta Não é? Porque Escola Pública Para os pobres E eles acham Que deve haver Até para não haver Misturas Com os seus filhos E portanto Aquilo que nós tivemos A partir De 4 de Outubro passado Em que houve eleições No nosso país Foi que se constituiu No nosso Parlamento Uma nova maioria De deputados Do Partido Socialista Do Bloco de Esquerda Do Partido Comunista Português E do Partido Em que hoje estão os verbos Uma nova maioria Que possibilitou Afastar A direita que esteve Este tempo Que alguns Dizemos que é novo E é relativamente A tempos Ateriores Aliás esta maioria Que hoje Funciona Em alguns momentos Nunca aconteceu Em Portugal No pós 25 de Abril De 1964 Daí É até inédita E importante por isso Nós vivemos o tempo Que há boas perspectivas Para podermos Travar Caminhos Que já estavam Hoje A ser seguidos Porque já tinham sido Definidos Pela agenda Neoliberal Do anterior governo Para recuperarmos Uma escola pública Que foi vítima De cortes brutais Eu tenho que lhes dar o número A Troika FMI União Europeia BCE Previa Que a educação Em Portugal Deveria perder 380 milhões De euros E o governo Em 4 anos Cortou A educação Em Portugal Em orçamento 3.300 milhões De euros Quase 10 vezes Mais Do que aquilo Que era preciso Ou seja Como nós Aqui tínhamos dito O governo Português A direita Foi além da Troika Mas foi Assim muito longe A partir de vista E portanto Isto criou Grandes fragilizações Na escola pública E se fez com que os professores Vissem as suas carreiras Correjujei A desculpa A desculpa O seu salário Nos contados O desemprego Dos professores Em 4 anos Em Portugal Aumentou 254% Foi o 2º setor Em que aumentou Mais no país Mas o 1º Dos grandes setores Há pouco O havia falado Perderam 30 mil Professores Porque as que a Espanha Nós perdemos aqui Saíram das escolas Mais de 40 mil Professores Perderam Professores Em precariedade Professores Efetivos E entraram Em sua substituição 4 mil Tudo isto Com a custa De quê? De medidas Que tornaram A escola Menos Que provocarem A escola A menor qualidade Que desumanizaram O próprio espaço escolar Em muitos aspectos E que tiveram Tinham Como intenção Reduzir Sobretudo O número De professores Hoje temos Uma escola Que tem Maiores focos De segregação Hoje temos Uma escola Que tem Espaços Enormes Os chamados Mega Agrupamentos Que chegam a atingir 4 mil alunos Por uma unidade orgânica Nós hoje temos Disciplinas Que foram Puras e infinitas Terminadas Porque nós Temos Tínhamos um governo Que considerava Para A generalidade Dos jovens Ler, escrever E contar Bastava Porque o resto O acesso à arte A cultura Às tecnologias Isso era Para a elite Que não precisava Ir à escola E nós temos Inclusivamente O ensino superior A dois tempos Em que se Criou uma coisa Chamada Meia licenciatura Para aqueles Que nas zonas Mais deprimidas Do país Não teriam Acesso A licenciatura Com o leque E nem seria Preciso Tanta Qualificação Portanto Hoje Há possibilidade De alterarmos isto Hoje Temos sinais Muito interessantes Positivos Dos primeiros Quatro meses Deste governo Pelas medidas Que já foram Aplumadas E também Pelo clima Redial De negociação Que já quase Tínhamos esquecido E eu também Tinha esquecido E o novo Como é que Presidente do Conselho Nacional Mas não é que Apoio a lembrar Que no próprio Ensino Superior A desresponsabilização Do Estado Por exemplo Das universidades Com a criação De fundações Que passam Quase como entidades Não é Autónomas Que a autonomia É importante Mas independentes E que agem À margem Da própria lei Nomeadamente No recrutamento Dos entes E enfim Pois também Na captação De fundos comunitários Para financiamentos Responsabilização Do Estado Portanto Tudo isto Nós vivemos E de forma Mais nos últimos 4 anos Mas muito Na última década Nos últimos 10 anos Como dizia Hoje temos Nestes primeiros 4 meses Eu posso dizer Na educação Então Na educação As primeiras 5, 6, 7 medidas Tomadas por este problema Foram bandeiras De luta Dos professores E da FEMPRO Foram importantíssimas Essas medidas É claro Que temos Ainda Muito Para confirmar Quando o tempo Fora curto E quando olhamos Para o orçamento Do Estado Deste ano No que diz respeito A educação Não é ainda Invertido O ciclo De corte Não é continuado Mas não há Uma inversão E o corte Foi muito duro Nos últimos anos E portanto Há aqui Muito a fazer No plano Do investimento Mas Ainda assim Estamos a recuperar Um clima De diálogo E de negociação Que nós Já quase Nos tínhamos esquecido Nós tivemos Uma reunião Com o Ministro De Educação E a equipa Há dois dias No dia 26 E uma das conclusões Dessa reunião Muito importante É que independentemente Do que for A negociação Independentemente Dos processos negociais De matérias concretas Que nós queremos alterar A equipa do Ministério De Educação Trimestralmente Portanto De três a três meses Logo quatro meses por ano Reunirá Numa reunião De caráter político Para avaliar O trimestre Para projetar O trimestre Para podermos discutir As políticas em curso E poderem-se também Contribuir Para que elas Tenham um bom sentido É claro que a direita É claro que os jornais Ainda hoje Diziam O Ministro da Educação Vai ser avaliado De três em três meses Pelos sindicatos Ainda hoje Diziam O Ministro da Educação Redefende os sindicatos Pois Eles não estão habituados Não sabem o que é a democracia O que é o diálogo O que é a negociação E quando as coisas Assim funcionam Eles acham esquisitos Esquisitos E até acham Que alguns Ganham o dedicário Portanto Mas esse é um problema Que eles vão ter Resolvido É evidente Que São os primeiros quatro meses A legislatura O mandato O governo Há quatro anos Portanto Há ainda muito Não diria Há quase tudo Por fazer Portanto Algumas coisas Têm de ser tempo Mas há uma coisa Que nós Temos a certeza É que Embora se perceba Que o tempo é novo Embora nós possamos dizer Que acreditamos E é verdade Que o governo Pretende Honrar Os seus compromissos Portanto E a maioria Para aumentar Também Há uma coisa Que nós temos a certeza É que já lá vai O tempo Em que o maná Caia do céu E portanto Esperar sempre Dados Que as coisas Se resolvam Há isso Para apresentá-los Para apresentá-los Em negociação E por outro lado A mobilizar os colegas Para dotar Por elas E portanto Eu acho que às vezes Alguma dessa comunicação social E da direita Nem consegue perceber bem isto Porque ainda hoje Aqui a ser entrevistado De manhã Por um jornalista Ele dizia-me A fé do prof Baixou os braços Há nos baixos Com os braços Por isso Há Porque agora Agora não há greves E manifestações Passadas Mas na cabeça Sempre é Fibonista Mas aliás Eu tenho para mim Que a melhor luta De todas É aquela Que não é preciso fazer Porque assim Nós já resolvemos O problema E portanto E por isso Eu acho que eles A própria direita Gostaria Que nós pudéssemos Contribuir Para que ela Voltasse ao poder Mas por aí É que tem Que o azar No problema E eu acho Por exemplo Os nossos companheiros Do Brasil Aí É extraordinário Eles Lutaram E lutam Sempre Por aquilo Que este governo Possa não fazer O seu governo Em defesa Dos direitos Dos trabalhadores Que a representam Mas tem a certeza Que aquilo Que a direita Quer fazer Embora Possa Cavalgar Nessa Por vezes Nessas reivindicações É uma coisa diferente É um golpe E eles sabem Que se esse golpe Se der Não vale a pena Lutar Por mais nada Porque na Bernal Os fascistas Que provavelmente Tomaram o poder E nós Que assistimos Aqui em direto Ao que se passou No Brasil E que ouvimos Alguém dizer Eu voto Pela distribuição Da Dilma Em nome do general Que a torturou Sinceramente Eu acho Que isto está Dovido De que gente É que nós estamos A falar E portanto Tem que ter O que é que Mismo assim Fico por aqui O dia Hoje é vosso Nós vamos Como disse agora À Câmara Que o Abel No início À Câmara Municipal Do Porto Onde haverá uma recepção Que é o Presidente do Estado A estar A Vice-Presidente Que aliás estará amanhã Também Na abertura Dos nossos trabalhos Depois Iremos ter Um momento Para podermos Conversar Destas coisas De uma forma Mais informal O problema Do jantar E amanhã Cá estaremos Então Para continuarmos Termino a dizer Depois de ter ouvido Tomar aqui Muitas notas Esta sessão Que o Movimento Sindical No mundo Está vivo E recomenda-se A quem não goste Nos vamos E portanto Aquilo que eu acho Que o Museu Almodal Com unidade Com solidariedade E com luta Nós vamos continuar A dar vida A este Movimento Sindical Obrigado Por ter estado Obrigado